E aí oi filho E aí então é que a gente não vai eu posso subir aqui ó e aí E agora ficaram os dois agarrados na escada dois agarrados e aí e aí e aí fica na outra dele do outro lado E aí gente, vem agora sua arma, ô Amorim. Agora sim, 210. É a mesma coisa do meu. E aí rapaziada? Vamos esperar a safe fechar, vai fechar, safe. Quando fechar, vamos lá. Ô gente, vamos ver um carrinho, comprar uma seringa para nós lá. Comprou um vant. Pode crer, dá para colocar assim. Estamos cheios da grana. Eu estou com ataque aéreo. Nossa, pior que tá longe os carrinhos, né? Não tem nenhum pé aqui, cara. Vamos esperar a safe fechar primeiro. Ah, tem um aqui na frente aqui. É isso mesmo. O DJ tá ouvindo nós aqui. Te cuidado com os caras revives. Vamos pegar o helicóptero. Agora, fique ligado, velho, ferrado em míssil, viu? É. Bora, vai embora, vai embora. Vamos pra cá, ó, ver onde é que tem a ponta aqui. Aqui, ó. Se liga aí, fique ligado logo no lado do pulo. E a míssil, a gente pula logo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A criança de seis anos não tem coisa aqui, agora é a marmonja de 15 que morreu. A marmonja. A marmonja de 15 que morreu. 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 Aqui tem entrada aqui? Ou é só a escada? Vem agora. Só a escada, viu? Procura a escada onde é. Aonde vem a escada, aonde quer que eu coloque a mina nela. Boa, é melhor ainda pra gente aqui, se não tiver... Aqui é a escada aqui, ó. Pronto. Um ecoclame aí. tem outra escada aqui ó, vou colocar a proteção lá embaixo, vou descer, segura aí, vou botar um clima lá tem que ver, tem outra aqui, né vou botar no outro acesso aqui botei na outra escada de baixo olha o helicóptero aí, olha o helicóptero deixa ele pegar no míssil deixa ele passar embora deixa ele passar embora a gente tá na zona segura se fechar na gente aqui, tá o ouro faltou aquela RPG lá em que persegue o helicóptero isso velho, faltou mesmo vou ficar cobrindo esses prédios aqui ó, tem nego aqui, peraí, olha lá olha lá, pego lá inimigos na área isso, boa correndo, tem tudo de lá em cima ó, vamos sair, vamos sair aqueles caras do helicóptero, é capaz de eles virem aqui pra pegar o nosso helicóptero, hein ó, se ele vier, a gente arrebenta com eles ó, sai de lá o motorista lá já era o helicóptero cai tá ligando na cabeça não vai dar um headshot tá limpar o desgraçado tá ligando aqui é, boa é, os caras tá mirando aqui do helicóptero, ele tá aí marca ele, se vê, marca marquei o helicóptero, não tô conseguindo marcar não helicóptero aqui, esquece isso não caiu ele estava mirando com a sniper aqui todo sniper também focado ó ó lá vou ficar naquele vinho ó o helicóptero, é o helicóptero bala nele tá bom, deixa ele embora não fique na beira não, galera não fique na ponta não, do prédio não, galera fique sempre no meio aí, viu tô pegando a escada aqui, ó é é aqui não tem como ter acesso pra gente não as duas escadas a gente já bloqueou tem duas escadas, é ah tá, assim, tem mais lá de baixo lá de baixo eu já bloqueei, já, botei uma firma lá o perigo é só ataque aéreo aqui, viu eu tô com ataque aéreo também devem ter jogado nós aqui mas o perigo é eles colocarem em ataque aéreo da gente aqui eu tô com ataque aéreo também eu tô com ataque aéreo também caralho, era pra não ter chamado lá o ataque aéreo eu esqueci o helicóptero é, eu também, eu também esqueci você passou o batido tem certinho deles lá em cima tem certinho deles lá em cima marca lá, marca eles tá seguindo, esqueci isso agora eu vou matar ataque, fica aí calma, calma, eu jogo eu jogo aqui vou jogar vai, joga então aviso, ataque aéreo de precisão a caminho jogou vou jogar o meu tem mais lá o lag está fechado a área tá limpa tem gás chegando zona segura realocada ali mostra aí onde é que tem ó, aqui ó morreu, ele caiu caixa de armamento aliada a caminho vou deixar pra assaltar depois ele caiu, ele caiu você tá no top 50 boa, fechou a sec fora da gente vamos pegar o helicóptero e vamos pra outro prédio ó, aquele prédio ali ó ele vai ficar sem arroz meio caindo ali ó vamos naquele prédio é, vamos pegar a mina vou pegar a que eu peguei vou pegar a que eu desci aqui também peraí, segura aí botei aqui embaixo uma eu acho que vai ter cara aí sim eu acho que vai ter cara aí sim por causa a gente vai ver só não pode demorar viu bora sobe todo mundo não demora, vambora fica daí nele aperta aí desce 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 bota acessão uma Kler eu tenho duas mina eu vou colocar nas duasorders Fecha a porta. Já botou a Claymore ali já. O meu tá bugado. O servidor. O meu também tá um pouco bugado. Ó, nego ali. Nego aqui, ó. Tem dois caras aqui, ó. Desse lado. Ó. O que é isso? O cara tá subindo aqui, viu, rapazada? Pega a porta aí, ó. Já tá subindo o prédio. Já tá subindo o prédio. Se liga aí. Já tá subindo. O sensor tá marcando eles aqui, ó. Tem que ficar dois em uma porta, dois em outra. Ó, é a outra lá. Olha esse canto. Explodiu a Claymore. Explodiu? Explodiu o helicóptero. Não sei se tá Claymore. Não estamos todos aqui. É agrupar na zona segura. Ó, tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tô ouvindo o passos. Aqui, ó. Aqui, ó. Quê? Ó, pega vocês dois aí que eu vou aqui. Pega vocês dois aí. Ó, Arcanjo. A porta aqui é Arcanjo. Ó. Esse cara tá prendendo sozinho aí. Ótimo trabalho até agora. Engaixa o canto. Zona segura realocada. Ô, fechou na gente, mano. Fechou na gente. Boa. Fica nas fotos. Fica nas fotos. Tem uma mina aí. Tem uma mina aí. Sai do pé da mina. Tem um cara aí dentro, né? Tem um cara aí dentro. Fica aí. Fica aí. Não sai não. Fica aí. Fica aí, fica aí. Só tem as duas entradas pra gente aqui. Os que matou vai subir. Só tem esses dois acessos. Fica de bom aí. Só tem esses dois acessos. Não tem mais. Olha o tanto que tem aqui. Nossa, velho. Tá fechando gás. Derrumei. Aviso. Vante sem combustível. LCP até abastecimento. Pera aí. Suba ataque. Cuidado com a mina. Ele correu. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Isso. Você tá salvo. O cara correu, velho. O cara nem parou. Isso, boa. Aí, viu? Tá daí. Tá caído. Tá caído. Tá caído. Tá caído. Joguei. Boa, boa. Isso. Boa, boa. Derrubou a galera aí, viu? Pula. Bora, pula. Vem aqui, ó. Pra trás. Aqui dentro do caminhão. Aqui, ó. O caminhão aqui, ó. Pera, tá aqui, ó. Deixa ele vir. Não, boa. Puxa, velho. Help, help. Auto-reanimando. Auto-reanimando. Eu me reanimo mais. Que porra. Tem que ganhar, velho. Eu escolhi uma louca boa. Aí. Nossa, é nossa, pô. É isso aí. Uhul. Valeu, parceiro. Uhul. Aí sim, pô. Isso que ajuda. Não, boa. Tá. Um ac供ido. Ó, tá. Eu vou...